Não Posso Esquecer Aquele Amor Foi Lindo Aquele Sonho Que Vivi Foi Mais Que Um Simples Caso Foi Paixão Deixei Meu Coração Tão Distante Daqui Um Amor Não Escolhe A Hora E Nem Lugar Pode Ser Aqui Ou Em Outro País Pensei Que Era Ilusão Mas Me Enganei Eu Me Apaixonei Lá Eu Fui Feliz Mississipi Sempre Vou Lembrar Momentos Que Não Morrem Mais Um Romance Bom Demais E Eu Não Paro De Sonhar Mississipi Sei Que Vou Voltar Pra Rever O Meu Amor Mississipi Eu Logo Vou O Amor Vai Me Levar Me Lembro Aquela Transa Que Rolou Ao Som De Um Lindo Ao Som De Um Lindo Country Rock'n'Roll E Nas Viagens Do Meu Pensamento Revivo Os Bons Momentos Loucuras De Amor Me Exispi Sempre Vou Lembrar A Christi Mississipe Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipe eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Mississipe eu logo vou O amor vai me levar O amor vai me levar O amor vai me levar O amor vai me levar